Quinti de pretas, bora. Repetindo aqui, tá ganho pro preto, tá dizendo. Dá uma G6 boa, mate aqui se voltar, né? Dá uma B1, dá uma B1, dá uma B1 acabou. Dá uma B1 acabou. Cavalo F1. Super eleva a mão à cabeça. Mais um ponto muito importante aí do Quinti. Assume a liderança. Renato Quintiliano assume a liderança. Com 5 pontos aí, 5 pontos. Olha essa loucura que tá o torneio, gente. E o Iago... O Iago ganhou da Veraldo também. Quinti com 5, liderando. Rafael Leitão com 4,5. Minus com 4, Iago 3,5. Sup 3,5. E Everaldo com 1,5 aí em sexto lugar. A gente vai agora pras últimas 3 rodadas do torneio. Que loucura, Dama B1, Dama G6, Dama B1 ali.